E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui com a nossa história aqui de Warriors Orochi 3. Eu tinha que fazer umas missões aqui secundárias, né? Essa aqui tá trancada, que tem que pegar amizade entre esses personagens aqui, mas depois eu faço isso. Por enquanto a gente vai tá fazendo as secundárias aqui. Essa daqui, Batalha de Mikatagahara, que eu nem tento ler direito. E essa daqui. Se eu não me engano, essa daqui a gente libera um personagem. Vamos fazer essa daqui primeiro. Essa daqui libera um personagem pra gente jogar. Vambora. Ô louco, mano. Personagem com chicotão ali. Tá, vambora. Preparations. Tá todo mundo com as armas aqui. Essa daqui. Phoenix, Lion. É isso, mano. Vambora. Não tem nem o que fazer aqui. Não tem nem o que upar ninguém. Só vambora. Quais são as condições aqui? Tá. Se o nosso... líder for derrotado. Ah, vambora. Vai ser derrotado, não. Ah, lembrando, galera. Eu não vou mais ficar fazendo live no canal, tá? É um desgaste imenso. E vocês não assistem os vídeos. Através dos vídeos, eu posso postar muito mais coisa, mais de um jogo. E tentar pegar um público maior. Através das lives, eu sempre ficava fixo. Com três, quatro pessoas em live. E de vez em quando aparecia uma pessoa ali pra conversar, tá ligado? Então... Não sei se esse vídeo saiu, eu já vou ter feito a última live do canal, então... Se vocês gostaram de assistir as lives aí... Saiba que... Eu vou ficar restrito aos vídeos, beleza? É isso aí. Oh, louco, tem que matar mais demônios do que o cara pra poder... O cara me... Pronto, matamos mais um aqui. Vambora. Eu ganhei uma missão aqui, matar mais demônios do que o cara. Eu vou sair! Eu vou sair! Caralho, me derrubaram do cavalo! Filho da puta! Meu Deus do céu, fui tombado até a morte aqui! Olha isso, galera! Toma! Toma! Morreu todo mundo. Vamos acabar com esses demônios aqui, cara. Explode tudo. Eu quero encher minha barrinha verde. Tá quase enchendo a barrinha verde. Matei mais demônios do que o cara. É só isso? Eu tenho que matar mais demônios do que o cara? Vamos ativar o especialzão de cavalo. Queria ter pego mais. Peguei poucos inimigos aqui. Eu tenho que matar-me. Veja o que você está fazendo! Você está fazendo o que você está fazendo! O que você está fazendo? Você ainda está fazendo isso? Os caras estão disputando, mano. Pra ver quem mata mais, cara. E o rei macaco apareceu. Pra qual direção eu vou? Eu acho que essa direção aqui é melhor. Tem que derrotar o rei macaco agora. Vamos encher a barra verde, encher a barra verde pra mim. Especialzão. Barra verde. Vamos pegar o máximo de inimigo possível. O que vai chegar na barra verde? Barra verde. Basicamente, vai adversário. Quer dizer, essa tendência é a barra verde. Bom, eu tenho uma branches. Beleza, eu não tenho um saco. Aqui, o rio. Aqui, o rio. Aqui, o rio do rio. Aqui, o rio. Aqui, o ilegal do rio. Aqui, o rio. Aqui, o rio. Aqui. Especial roubado é outro nível, galera. É isso aí, galera. Especial triplo no macaco O macaco não morreu ainda, morreu, caramba velho, conseguimos, o macaco nunca morre né, ele recua né Ah lá, o cara se juntou a gente, nossa mano, essa foi rápida, eu pensei que a gente fosse demorar um pouquinho mais na missão, foi bem rápida Aí, um diálogozinho, vamos fazer mais essa daqui de cima ou de baixo, vamos fazer a de baixo vai, porque o Kao Ren, Shahobai, Magoichi e Saika já estão nível alto já Vamos embora Hum, a gente tem que matar o Kiyomori Essa parece que vai ser a missão final do Kiyomori, do demônio que fica voltando toda hora A gente vai finalizar ele de uma vez por todas E ele tá em cima do monte né, ele é o coach da montanha, o demônio É, mano, a gente vai atrás dele É o fim do demônio agora Aqui tem que matar o Kiyomori, do demônio agora O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Eu não vou manter a gente Mas eu não tenho preocupação, Sérgio. Você não tem preocupação, Sérgio. Você não tem preocupação, Sérgio. Não, eu também vou lutar. Aê! Esse jogo tem um pequeno problema Que é o som da dublagem dos personagens Ela é sempre mais baixa que a música Deixa eu dar uma olhada aqui A voz está altona A voz está altona Mas a música ainda está mais alta Eu poderia editar e botar isso Mas não vale a pena não Não tem ninguém assistindo a série Aqui a qualidade é de acordo com o tanto de view que está tendo Caramba, mano Eu catei XP Ah, eu catei XP Ah, eu catei XP Fever Especialzão Morreu mais um Cadê meu cavalo? Cadê meu pé de pano? O que? E aí 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 Vou dar um especial só um triplo aqui mano E aí 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 porra, não tem inimigo, não tem inimigo, eu ativei o especial, sem inimigo porra, o portão abriu ó o demônio aqui, especial de novo ele vai voltar agora ele sempre volta nossa mano, tem que derrotar Guan Yu o fucking Guan Yu galera, deus da guerra chinês atropelo os termos de vitória mudaram, não pode deixar Kai Wenji ser morta, ou morto, não sei se é homem ou mulher esses nomes chineses me googam cadê o cara me atropelou, o cara passou, o cara passou por mim o cara me ignorou mano especial zon vambora ae morreu capturamos caras será que agora os personagens vão ser jogáveis Guan Yu caralho Guan Yu voltou caramba mano vou dizer uma coisa esses caras aqui são muito fortes ó o Hamaru quase morrendo o Hamaru tá na metade da vida ae morreu ae morreu beleza, o macho o macau não pode ser derrotado o ae morreu quando ae morreu E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda pegou muita gente aqui E aí E aí E aí oi oi a gata a gata pode derrotar o rei macaco o toma de laçada Pera, aquilo era um clone? O especial do rei macaco arranca metade da vida. Por que, as a Então, vamos nos preocupar com os inimigos! Mano, metade da minha vida! Vamos lá! Ah, morreu! Caramba, quase que eu fui embora, velho! Derrotamos o cara! Expulsamos ele daqui! Caramba, mano! Essa daqui foi rápida e ao mesmo tempo difícil! Caralho, finalmente derrotamos o capetão! Se eu não me derrotar, eu me derrotar! Derrotamos o demônio! Ele fugiu, mas a gente resgatou o Guan Yu, o fucking deus da guerra chinês! O cara que tá na capinha aqui! Capturamos, né? Não sei se vai... A gente não liberou outra missão, infelizmente! Bom, eu vou deixar pro próximo vídeo, né? Eu vou tá fazendo essa daqui! Que é o Zatetorigawa! E vou tá fazendo Diversion After Mount Xingqi! Eu não gosto de ler o nome das coisas do jogo, porque parece que eu sou um retardado! Mas é porque tá em chinês, galera! Xingqi! Xingqi! Não tem como ler essa merda! Foi mal, galera! Próximo vídeo a gente volta, mano! Aí eu vou tá fazendo as missões da história em outro vídeo! Porque... Eu vou meio que deixar as da história pro final pra eu poder dar aquele ruxadão, tá ligado? Zoom! Fazer direto as missões da história! Beleza? Então... É isso aí, mano! Esse foi Warriors Orochi 3! E... Falou! Pra quem fica, minha pica!